Oração a Beata Colomba de Rieti Gloriosa e querida Beata Colomba, Tu que fostes tão grande na prática da virtude, obtenha de Deus que eu possa crescer na fé e na coragem de confessar não só com palavras, mas com as obras o meu amor a Cristo. Alcançai-me com Tua oração, que eu ame a Deus com todo o meu coração, e por ele e nele que eu ame o meu próximo. Intercedei por mim na tribulação, para que tudo o suporte por amor a Cristo e para que eu saiba esperar de Sua infinita bondade as consolações e graças necessárias para alcançar a salvação eterna. Livrai-nos com Tua intercessão de todos os inimigos corporais e espirituais, de todas as tentações e vícios, de toda força maligna. Que eu vença o mal com o bem, pratique as virtudes e com o poder da oração, vença todos os meus inimigos, convertendo-os em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obtenha do Senhor que eu possa viver e morrer sempre na comunhão e devoção com o Santíssimo Sacramento do Altar, e no último dia de minha vida, possa partir deste mundo, assistindo pelos sacramentos da Santa Mãe Igreja. Amém. Beata Columba de Rieti, rogai por nós.